Gente, esse cabelo aqui, Marta, eu já fiquei apaixonada quando eu conheci, vocês não tem noção, olha só esses cachos, olha isso aqui gente, eu amo cabelo cacheado com os cachinhos mais fechados, esse cabelo é super macio, olha que linda, essa daqui é a peruca Marta, tá? Ó, a Marta, ela é uma peruca tradicional, cabelo humano também, tem pente interno essa daqui, tem alça de regulagem, a alça de regulagem é padrão, olha que linda a Marta, gente, é livre pra você jogar o cabelo pra todos os lados, tá? Lembrando que a peruca tradicional, ela não vem com, é a que não vem com a tela que simula os fios saindo do couro cabeludo, porém não precisa se preocupar, porque ela não mostra nenhum tipo de costura, tá? Qualquer lugar que você repartir o cabelo, não simula os fios saindo do couro cabeludo, mas também não mostra nenhum tipo de costura, fica super natural E a Marta, ela já tá disponível pra você comprar, é um modelo que foi lançado também recentemente, tá? A gente só mostrou acho que uma vez esse modelo na live, então assim, gostou, corre pra comprar gente, porque ela tá maravilhosa, assim ela tá na forma natural, mas você também pode finalizar com creme Se você não gosta de tanto volume, também tem como dar uma diminuída no volume, né? Você consegue usar ela mais sequinha Se você gosta de volumão, que nem eu, só depois que você finalizar o cabelo, deixar, né? Mexer nela pra dar o volume Mas ela sim, gente, tá perfeita, eu fiquei apaixonada Só tem três a pronta entrega, tá? Ó, perfeita pra uso diário, só tem três a pronta entrega, tá? Lembrando que não tem outras cores Somente na cor que eu tô mostrando, que é a cor castanho escuro Não tem dela de outras cores, tá? Ela custa R$1.300,00 Somente três a pronta entrega, então as primeiras três espertas vão correr lá no site daqui a pouco E já garantir, tá? Pronta entrega E depois, somente sob encomenda, tá? Peruca Marta, cabelo humano, R$1.300,00 Perfeita pra uso diário Olha isso, meninas, vocês viram que eu só coloquei e já tô pronta, tá? Mas é só você ajustar a alta, ela fica bem firme na cabeça também E é lançamento Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.